Era um povo tão sofrido Do Egito era cativo O faraó dominava Muitos anos se passaram Sofrimentos e angústias Opressão, escravidão E já não suportavam mais Clamavam por justiça e paz Israel gritava sob lágrimas Mas o seu clamor se ouviu E então ao céu subiu O Senhor os escutou Moisés foi escolhido Para ir até o Egito Para libertar a todos E disse Moisés a Deus Pra esse efeito quem sou eu Se não apenas um humilde Servo teu E o Senhor me respondeu Serei contigo Em meu nome vai liberta O meu povo do Egito E Moisés então a Deus Obedeceu Entrou no Egito Revestido de poder O faraó não pôde resistir Então cedeu Liberdade para todos Ele conseguiu Israel não chora mais Pois a noite se fez dia A tristeza e alegria A tristeza e alegria O Senhor foi fiel Aleluia Israel O Senhor é fiel Aleluia Israel E cristão Aleluia Israel E cristão Aleluia Israel 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 Obrigado.